No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Congresso aprova o orçamento de 2021, terceiro mês do ano, e promove nova redução de verbas para saúde, educação e ambiente. Além de inviabilizar a realização do censo demográfico. Após cobrança do centrão e fracasso na diplomacia, presidente Jair Bolsonaro articula a troca do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Justiça de Brasília derruba a obrigatoriedade de doação de vacinas ao SUS, de doses contra a Covid-19 adquiridas por empresas ou instituições. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 26 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A reação do centrão para o genocídio promovido pelo Jair Bolsonaro demorou, mas parece que chegou, especialmente depois daquele discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, na última quarta-feira. O jornalista Josias de Souza falou exatamente a respeito disso na coluna dele no site UOL publicada ontem, sob o título Vírus devolve a carta do impeachment ao baralho. A história ofereceu a Bolsonaro a rara oportunidade de presidir a crise sanitária do século. Ele preferiu trocar o figurino de líder pelo papel de estorvo. Transformou-se numa oportunidade que o coronavírus aproveitou. No dia em que a pilha de cadáveres atingiu a constrangedora marca de 300 mil, Bolsonaro inaugurou o expediente enfeitiçado por um tipo de ilusão que a realidade não costuma perdoar num presidente débil, a ilusão de que preside. No fim do dia, Bolsonaro foi informado de que seu destino passou a ser presidido pelo vírus. A carta do impeachment retornou ao baralho, sinalizou o presidente da Câmara, Arthur Lira, suposto aliado do governo. Pela manhã, Bolsonaro colocou em prática um plano para atingir o objetivo estratégico de passar a impressão de que comanda. Reuniu-se no Alvorada com a Cúpula da República. Anunciou a criação de um comitê anti-Covid. No final do dia, o hipotético presidente da República percebeu que teria de ralar por um segundo objetivo estratégico, não cair. Discursando sobre os erros do governo na pandemia, Lira acendeu o sinal amarelo. Avisou que tudo tem limite. Pressionado pelos líderes partidários, o réu que comanda a Câmara lembrou que os remédios legislativos contra o desgoverno são conhecidos. Enfatizou, todos amargos. Há nas gavetas de Lira sete dezenas de pedidos de impeachment. Na reunião matutina do Alvorada, aquela que desagou na criação do comitê de crise, Bolsonaro desperdiçou o tempo dos convidados com idiosincrasias como o tratamento precoce da Covid com remédios ineficazes. A recaída cloroquínica mostrou que Bolsonaro, especialista em virar a mesa, não havia ensaiado adequadamente o teatro de sentar à mesa para negociar. No espaço reservado aos governadores, havia apenas aliados. Na divisão de tarefas do comitê anti-Covid, coube ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a tarefa de negociar com os estados. O senador organiza para amanhã de sexta-feira uma videoconferência com governadores, sem Bolsonaro. Na saída da reunião do Alvorada, Pacheco chamara o arranjo do comitê de pacto nacional liderado para quem a sociedade espera que lidere, que é o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Ecoando Pacheco, Arthur Lira dissera que o comitê produziria uma unificação de discurso para que possamos ter rumo, coordenados com a supervisão do presidente da República, comandante em chefe do Estado brasileiro. Horas depois, Pacheco trocava telefonemas com governadores. Era mesmo se o vírus tivesse nomeado o comandante do Senado para o posto extraordinário de primeiro-ministro de uma república à deriva. Simultaneamente, Lira ralhava com o governo no plenário da Câmara. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar, declarou Lira. O líder do Centrão acrescentou Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país se, fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que não são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados. Para quem ainda não consegue ligar o nome aos prontuários, o Centrão é aquele conglomerado partidário que vendeu sua mão de obra legislativa para Lula, aproveitando o planalto de fachada operária para cavar ótimos negócios. É aquele mesmo grupo que foi dormir prometendo fidelidade eterna a Dilma Rousseff e acordou nos braços de Michel Temer. Dilma ficou com raiva. O Centrão ficou com tudo. Eleito chamando o Centrão de Escória, Bolsonaro achegou-se ao grupo em troca de proteção. Entregou cargos e verbas. Entretanto, a pilha de cadáveres começa a modificar a relação custo-benefício. Sob influência do vírus, o mesmo Centrão convida Bolsonaro a submeter à resolução dos seus dilemas sanitários à simplicidade de um semáforo quando muda de verde para amarelo, intimando o sujeito a decidir se para ou avança. O Legislativo inaugurou um espetáculo novo. Voltou a piscar no letreiro metafórico do Congresso uma indagação que já enviou dois presidentes para casa mais cedo. Será que termina o mandato? A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br Ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis, arroba, pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento mais uma vez o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia para você, para a Celeste, bom dia para a Natália, para toda a equipe do programa Faixa Livre, para toda a equipe da Rádio Bandeirantes. E um abraço especial a todos os interespectadores que acompanham esse programa. Henrique, muito obrigado por você mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, eu queria começar o nosso bate-papo hoje abordando mais uma vez esse caos que é a pandemia no nosso país. Nós atingimos anteontem a marca inacreditável de 300 mil mortes provocadas pela Covid-19 em pouco mais de um ano. Somos o país onde mais pessoas vão a óbito por dia pela doença. Essa tragédia anunciada tem um culpado, Jair Messias Bolsonaro, que assume seu caráter genocida questionando no Supremo Tribunal Federal as decisões de governadores que fecham as atividades não essenciais nos seus estados para evitar a propagação do vírus, faz pronunciamentos falaciosos em rede nacional dizendo que sempre defendeu a vacina contra o coronavírus. Fica até difícil falar alguma coisa a respeito de tudo isso que está colocado, dado o estado anímico do povo brasileiro, que realmente sente empatia pelo outro, que se afeta com o sofrimento daqueles que perderam entes queridos. O que você tem a nos dizer, Henrique, sobre todo esse caos? Olha, Anderson, a gente precisa entender o seguinte. O que se trata aqui, ao contrário desses discursos demagógicos que a gente está vendo, o problema é político, sim, a escolha é política. A extrema-direita, representada pelo governo Bolsonaro no Brasil, ela não se abala com tragédias, não. Ao contrário, a sua política é e sempre foi a saída pela opressão, pela força, conflito, guerra e morte. A humanidade não passou por seis anos de uma guerra mundial, que seifou aí dezenas de milhões de vidas, por acaso, não. Foi por responsabilidade desta mesma extrema-direita. Ela hoje tem uma nova embalagem. Ela se diz o antissistema, quando, na verdade, não há nada mais a favor do sistema do que essa extrema-direita. Ela produz a morte como consequência da sua solução de opressão. E nos tempos que a gente está vivendo, muito mais. Porque para chegar ao governo, ela precisa agradar ao mercado financeiro, que sequestrou o Estado. O Estado deixou de ser o promotor de bem-estar social para se tornar fiador do sistema financeiro. É o cofre que abastece hoje o sistema financeiro, com inúmeras vantagens aos grandes bancos. Então, hoje, essa extrema-direita tem a mesma prática política de opressão e negacionismo que ela sempre teve. Mas o seu braço econômico, ao contrário de apresentar qualquer projeto com rasgo nacionalista, de Brasil acima de todos e não sei o que, essa papagaiada do Bolsonaro, não há nada mais entreguista e antinacional do que a sua política econômica. Estão preocupados em assegurar a meta fiscal do Paulo Guedes, que é apenas uma forma de assegurar os compromissos com o sistema financeiro. Onde é que foi parar um trilhão e duzentos bilhões de reais que esse mesmo governo, o senhor Paulo Guedes, foi a primeira medida que ele anunciou para abastecer os cofres dos grandes bancos no início da pandemia? Ele mesmo reconheceu, meses depois, que todo esse recurso público, digo-se de passagem, foi empossado nos bancos. É linda essa expressão, foram recursos impossíveis. Ou seja, estão lá e não foram recuperados, não serviram para financiar o pequeno comércio, a pequena indústria, nada. O setor de turismo, absolutamente nada. Não serviram para abrir crédito para esses setores, para manter os empregos dos trabalhadores. Então, assim, isso é resultado de uma política. E a extrema-direita, ela jamais se encabulou com a morte. Jamais ficou, vamos dizer assim, acuada com a possibilidade de tragédias. Ela sabe que a sua política leva a isso. E a gente está vendo aí. O que é que explica esse auxílio emergencial esmola de R$ 175 a R$ 250 por quatro meses? Manter a meta fiscal. Os caras dizem isso claramente. Então, há uma completa disparidade entre o discurso nacionalista, o pseudo nacionalista do senhor Bolsonaro e sua propaganda, e essas camisas amarelas é que nos envergonham hoje em dia na rua. Lamentavelmente, a camisa da seleção brasileira hoje é sinônimo de bolsonarismo. Infelizmente, não é? Há um discurso completamente dispar entre toda essa embalagem nacionalista e a sua prática entreguista. Entreguista da economia brasileira. O que está sendo feito com Petrobras, com os bancos públicos, não é? Enfim, isso que a gente está observando. No Brasil, e a gente pode ver isso o seguinte, isso não é um fenômeno do Brasil. Foi assim com o Donald Trump, está sendo assim com o Bolsonaro, e em outros países também. No Brasil, essa extrema direita, com outros atores aí, ela, na verdade, se cerca desses líderes de seitas neopentecostais, esses irresponsáveis, que jamais tiveram as suas contas devastadas, como é que o Estado brasileiro, além de assegurar isenção, além de assegurar uma série de benefícios para essas seitas religiosas, jamais investigou a situação, as contas desses caras. Quer dizer, mas eles são os líderes das seitas neopentecostais, as milícias que estão vendo cada vez mais estímulos, seja para a liberação de compra de armas, seja para a construção de organizações paralelas aí, que vão se apoderando do espaço público no Rio de Janeiro e no Brasil, notadamente as favelas e periferias, seja aí com parte da tentativa de aliciar o oficialato das Forças Armadas, com reajustes salariais e benefícios que o resto do funcionalismo não tem, além de cargos públicos, e a parcela da classe média mais reacionária que sempre teve esse fetiche, fetiche autoritário de que a saída é a militarização do país. Então, o que nós estamos vendo é isso, é isso. Agora, o irresponsável que ocupa o Palácio do Planalto trocou pela terceira vez o ministro da Saúde, nomeando o cardiologista Marcelo Queiroga, que levou mais de uma semana para assumir o cargo porque o Bolsonaro procurava uma solução para resolver o problema do general Eduardo Pazuello, encrencado com o processo no Supremo por conta da sua inação em relação à crise da falta de oxigênio no Amazonas no início do ano. Falou-se até na criação de um ministério para que o Pazuello seguisse no governo e não perdesse o foro privilegiado. Só que o general deixou o ministério atirando, dizendo que sofreu pressões políticas por ser honesto e insinuou uma distribuição de propina na pasta ao afirmar que, abre aspas, todos queriam um pichulé no final do ano, fecha aspas. Duas coisas, Henrique. Como é que o ex-capitão vai conseguir solucionar esse embrólio do Pazuello, que pode até sobrar para ele? E como as forças armadas observam toda essa situação, um integrante da ativa investigado por crime contra a saúde pública, muito provavelmente na primeira instância, caso não haja uma nova nomeação do general em um ministério. Olha, Anderson, como o Bolsonaro vai solucionar o problema do Pazuello, eu também não sei. Cogitou-se até de abrir-se aí um puxadinho, um ministério puxadinho para o Pazuello ocupar para ele manter aí o seu foro privilegiado, evitando maiores constrangimentos, não só para ele, que se manteve como oficial da ativa das forças armadas, do exército, como também para o restante da tropa. Agora, o Pazuello, a gente precisa lembrar, ele foi elogiado pelo excelente trabalho pelo próprio Bolsonaro. Ele, agora, também, isso significa o seguinte, quanto mais submisso, quanto mais sem personalidade, quanto mais cabeça baixa as determinações do Palácio do Planalto, mais os ministros servem, mais servem para o desempenho do governo Bolsonaro. Agora, eu acho que também ficou evidente nisso tudo, com esses caras aí do alto comando das forças armadas, estando eles na reserva ou não, que estão ocupando postos no governo Bolsonaro, a péssima formação intelectual dessas caras. Eu acho que está na hora, um governo decente, digno, nesse país, tem que rever a formação, não só do oficialato, mas também de todas as forças armadas no Brasil. Não é mais possível adiar essa questão. Não é possível mais adiar essa questão. Quem é o Pazuello? Pazuello não era um homem da logística? Há algo mais importante do que a logística numa crise de pandemia como essa? Como é que você vai deslocar medicamentos? Como é que você vai se antecipar e comprar vacina? Como é que você vai fazer negociações com fornecedores? Como é que você vai garantir pessoal de qualidade, bem treinado, dentro das unidades de saúde, do sistema único de saúde? É através de logística. Que logística que esse cara não tem? Nada! Pazuello é bom que se diga. O Pazuello é sócio do seu irmão em uma ou duas empresas. Seu irmão foi preso duas vezes lá no Amazonas, acusado de participar, de ser o cabeça de um grupo conhecido como A Firma. Isso quem está dizendo não sou eu não. Isso está na mídia. Toda a imprensa pôde verificar isso através de reportagens que foram feitas sobre as atividades da família Pazuello no Amazonas. O que é a firma? Acusações as mais diversas de irregularidades e de atuação paralela em conflitos os mais distintos, de terras, de interesses os mais distintos. Ou seja, a gente pode ler como uma espécie de milícia local. Isso é Pazuello. Eu acho que além de ficar da indignação se é que existe de fato de alguns setores das Forças Armadas com o constrangimento que um oficial da ativa propiciou, criou com a sua presença dentro de um governo, deveria ser também um constrangimento de quem é esse senhor Pazuello. Quem é essa turma que se apropria dos uniformes das Forças Armadas para ser o que é? Era muito estranha essa história de Pazuello no Amazonas toda hora. Então, está explicado. Está explicado. Não era para defender os interesses do povo da Amazonas em plena pandemia. Inclusive, não fez o que era o mais óbvio, que era a questão dos balões de oxigênio, enfim, dos cilindros de oxigênio, o abastecimento de oxigênio no auge da crise da pandemia, dessa segunda ou terceira onda por lá. Não foi nada disso. Não foi cuidado do problema da cepa lá de Manaus, da variante Manaus, em absoluto. Então, o que vai ser e não vai ser do senhor Pazuello, eu não sei. Agora, que deve existir um acordo entre ele e o presidente Bolsonaro, que só o elogia, certamente deve existir. Por quê? Porque se o Pazuello vira alvo, de fato, de investigações que já estão acontecendo sobre o seu desempenho à frente do Ministério da Saúde, essa coisa lastimável, o sujeito pega o Ministério com 20 mil mortes e larga com 300 mil e é elogiado pelo presidente da República, e ainda sai, como a gente viu, atirando, se dando ao luxo de dizer que foi sabotado e etc e tal. Ora, qual seria o papel de um ministro se isso de fato estivesse acontecendo dentro do Ministério da Saúde? Localizar o problema e denunciar. Agora, sair atirando é muito fácil. Essas coisas todas são muito estranhas e, na verdade, não servem em absolutamente nada para superar a crise que a gente está vivendo. E aquele encontro que o Bolsonaro fez na última quarta-feira para tratar das ações na pandemia, reunindo presidentes dos demais poderes, ministros e governadores, todos aliados do governo federal e sem a presença de nenhum prefeito, algo que chama atenção, visto que são os municípios que fazem a vacinação das pessoas e mais uma farsa protagonizada pelo jefe do executivo. Ele anunciou a criação, com um ano de atraso de um comitê para gerir a crise da covid-19 e avaliar as demandas dos governadores. Só que esses pedidos terão como intermediário o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou seja, não haverá um diálogo direto entre os gestores dos estados e o tal do comitê de crise. É mais uma das inúmeras falácias desse governo, Henrique. Isso porque eu nem me referi àquele pronunciamento vergonhoso que o presidente fez na terça-feira. Olha, Anderson, esse comitê que foi criado, na verdade, criado um ano depois do surgimento dessa pandemia, na verdade, ele já é um comitê excludente, porque não foram convidados todos os governadores, pelo menos os prefeitos das capitais de todo o país. Foram convidados apenas cinco ou seis governadores mais chegados do bolsonarismo. Então, já é um comitê que já nasce com problemas. Ele já é excludente. E me parece um grupo de amigos para socorrer o Bolsonaro, que está apanhando de todos os lados e não muda a sua posição. Haja visto seu discurso de terça-feira e o próprio pronunciamento que ele fez na quarta-feira quando do lançamento desse comitê. Está na cara que não muda o seu discurso. Basta ver o posicionamento do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira porque eles também querem se preservar nessa história. Eles estão percebendo que o bolsonarismo vai se isolando e quanto mais isso vai acontecendo isso atinge, respinga no Centrão e nos seus partidos. Vamos lembrar que tem eleição ano que vem e essa turma não gosta muito de ficar com a cara exposta não. Daí toda essa onda de discursos e tentativa de intermediar soluções com os outros governadores dizendo aí que Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco essa história de que são independentes e tudo mais. Na verdade eles pretendem segurar a peteca do Bolsonaro até onde for possível e manter um discurso uma imagem de negociadores de presidente da Câmara presidente do Senado e tudo mais. Agora o Arthur Lira dá um recado claro naquela história do Nunes Marques lá votar contra a suspeição do juiz Sérgio Moro ex-juiz Sérgio Moro lá no Supremo Tribunal Federal ele manda um recado claro a gente tem interesse nisso aqui porque se o Sérgio Moro como de fato foi é julgado como suspeito tudo o que foi todos os processos não só contra o Lula mas também da Operação Lava Jato estão sob suspeição e a gente sabe que o Arthur Lira é do PP e o PP é o partido que tem mais parlamentares implicados em todas essas denúncias e condenações da Operação Lava Jato então tem um jogo aí de cena nessa história agora o ministro que já entra ele entra dizendo que ninguém é a favor do lockdown que o povo brasileiro não adere a esse tipo de medida quer dizer ele já parte no pressuposto de que o fechamento da economia que tem sido demonstrado fora a vacinação uma medida eficiente para manter o distanciamento social em outros países ao contrário do que disse o presidente Bolsonaro que não vê lugar nenhum sucesso nessa medida como é que o que o ministro propõe ele 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 não propõe nada de novo ele propõe medidas que já deveriam ter sido propostas um ano atrás antes da gente atingir essa marca trágica de 300 mil mortos máscara distanciamento tudo que já deveria ter sido adotado um ano atrás agora promete um milhão de vacinas por dia como a produção em massa da Fiocruz está programada para atingir essa possibilidade em setembro se tornar realidade em setembro porque é uma série de dificuldades não é assim já estamos produzindo em massa não é verdade a produção de vacinas no Brasil e diga-se o passagem não fosse o Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz nem teríamos isso mas está sendo feita a conta gotas com dificuldades que a gente está vendo ora o governo acaba de fechar contratação de vacinas com outros laboratórios esses mesmos laboratórios estão tendo dificuldade para entregar vacinas na Europa imagina se vão entregar agora mesmo para o Brasil acho muito difícil isso e o que eu vejo é que nós vamos continuar com muita dificuldade para enfrentar essa pandemia do jeito que as medidas estão sendo propostas esse comitê é um comitê de amigos do Bolsonaro para tentar segurar a onda e blindar o presidente outro mau sinal para o presidente Henrique foi essa carta enviada por empresários banqueiros ex-presidentes do Banco Central representantes do mercado financeiro que já tem mais de 1.500 signatários condenando a postura do governo federal no combate à pandemia e exigindo ações imediatas para que esse morticínio seja reduzido no nosso país o que afeta diretamente o resultado da nossa economia sabe qual é o problema Henrique? é que boa parte desses ultraliberais que hoje estão em desespero vendo seus lucros reduzidos pelas repercussões da covid-19 afiançou a eleição do Jair Bolsonaro lá em 2018 ainda que seja evidente a necessidade de colocarmos um fim a essas mortes em escala de guerra mundial no Brasil o capital hegemônico também tem as mãos sujas de sangue Henrique olha Anderson essa carta aí da parte da burguesia brasileira do sistema financeiro há uma confusão muito grande porque alguns banqueiros assinaram alguns grandes empresários e muita gente diz mas tem mais economistas e tal olha presta atenção não são só economistas você tem vários ex-ministros de estado ministro da economia e vários desses economistas que são assessores direto e uma espécie de executivos de grandes empresas não são só economistas então é gente que convive e é parte da burguesia brasileira é gente importante agora é uma turma que foi articulada pelo Tucanato a gente percebe pelo perfil dos signatários aí dessa carta é que na verdade o Anderson o capital ele já fez o grande capital já fez o cálculo que se não houver vacinação em massa ou uma quebra uma queda do contágio em massa no Brasil nos próximos nas próximas semanas e meses os prejuízos para os seus negócios vão ser muito maiores então não é porque eles são bonzinhos ou malzinhos estão saindo do barco do Bolsonaro eu acho isso inclusive positivo eu acho às vezes vejo alguns comentários um pouco duros fechados por que só agora fizeram isso não me cabe julgar o que cabe dizer é o seguinte é importante cada segmento que abandonar o barco do bolsonarismo é importante é importante para o isolamento da extrema direita no Brasil então a gente sabe que as soluções as medidas as soluções que estão ali as medidas propostas nessa carta não são nenhuma novidade inclusive admite-se a possibilidade do fechamento total da economia por períodos que se chama conhecido como lockdown porque isso já foi feito na Inglaterra em Portugal Nova Zelândia que a própria China adotou isso regionalmente naquela província ali onde tudo começou então isso não é um problema de ser de direita ou de esquerda é um problema de usar da ciência das armas que a ciência tem para ajudar o combate nessa pandemia eu vejo como algo que é próprio de alguns expoentes do capitalismo que estão percebendo que do jeito que o governo está conduzindo essa questão da pandemia isso vai ser um desastre não só em termos de morte perdas de emprego de investimentos e de negócios porque também tem uma outra questão é a relação do Brasil com o mundo hoje o Brasil é a preocupação central da Organização Mundial da Saúde hoje o Brasil é foco para todos os cientistas para todos os estudiosos como o pior exemplo se é que se pode chamar de combate a pandemia do Covid-19 e isso por conta dessa política da extrema direita do negacionismo para que ciência enfim a morte não é um problema e muitas vezes acaba sendo a solução a volta do Lula ao tabuleiro político Henrique ainda que o ex-presidente demonstre ser aquele mesmo conciliador de 2002 que vai buscar acordos com os ultraliberais caso seja eleito sem resolver os problemas estruturais do nosso país se traz alguma esperança nesse momento o mais importante é derrotar o bolsonarismo seja com quem for Anderson a minha análise é a seguinte nós estamos num momento de desafios muito grande a lógica do sistema nessas situações é a apresentação de candidaturas a apresentação de programas e sei lá e compromissos nos bastidores essa é a lógica de todas as candidaturas as das mais progressistas até as mais conservadoras eu penso que nós temos que tentar furar um pouco a lógica desse sistema e começar do inverso primeiro quais são os compromissos e com quem depois qual é o programa depois a necessidade da unidade de todos aqueles que querem combater a extrema direita que querem tirar o Brasil desse atoleiro e depois a possibilidade de discutir candidaturas até porque não vai ser uma eleição apenas para presidente nós vamos ter a eleição também casada de governadores e para renovação da Câmara dos Deputados e uma parte do Senado além das assembleias legislativas em todos os estados então uma eleição de uma dimensão muito grande uma candidatura ou uma candidatura que tenha alguma oportunidade alguma chance de ir ao segundo turno com um programa e com compromissos mais claros com o povo brasileiro e com independência com algum grau de independência para agir para tomar as medidas necessárias para tirar o país desse atoleiro ela vai precisar de base nos principais estados e principais regiões do país notadamente aquelas que tem um eleitorado mais forte e importante e significativo para decidir o processo eleitoral agora eu vejo por aí não quero hoje discutir não é que eu não queira não acho que o fundamental hoje é discutir se o melhor candidato é fulano ou beltrano a gente sabe das limitações e das possibilidades de cada um dentro do que pensa do que propõe hoje o mais importante do meu ponto de vista é determinar com quem teremos compromisso e que tipo de programa propostas e projetos bem claros objetivos a gente vai ter para o povo brasileiro nas eleições de 2022 e até lá seguir lutando seguindo um processo de resistência de todas as formas possíveis e imagináveis mudando um pouco de assunto Henrique essa relação entre prefeito e governador é que não anda nada boa aqui no Rio de Janeiro o Eduardo Paz criticou a decisão do Cláudio Castro em decretar um superferiado de 10 dias adiantando algumas datas festivas que nós teríamos no mês de abril e criando outros dias de folga e chamou nas redes sociais esse período de castrofolia indicando que boa parte da população não vai respeitar a necessidade de isolamento social por sua vez o governador em exercício disse que não vai discutir por rede social e que só tem tempo para trabalhar fato é Henrique que o Cláudio Castro é um bolsonarista de carteirinha e está absolutamente alinhado aos interesses do ex-capitão essa figura que nega de todas as formas a necessidade de um lockdown a grande questão é que nós temos gestores públicos nas três esferas de governo que atuam de maneira distinta como é que ficam os cariocas em meio a tudo isso Henrique? Bom, a situação aqui do Rio de Janeiro do nosso quintal com todo respeito aos demais interespectadores do faixa livre no resto do país é bastante dramática os cariocas e os fluminenses também vamos chamar assim tem que lidar com uma taxa de desemprego que ronda os 18% de acordo com o IBGE com subemprego em alta uma economia devastada transportes caóticos e lotados todos os dias e unidades de saúde e apesar de termos aqui a maior rede de saúde pública do país com 21 unidades sucateada sem pessoal e com uma pandemia descontrolada como em todo o país os dados de ontem diziam que nós temos mais o dobro de gente se você somar o povo que está esperando vaga nas enfermarias e UTI você tem o dobro de vagas do que o Estado pode oferecer aqui no Rio de Janeiro então a situação é de caos completo e além disso a gente ainda tem especificamente aqui no Rio as disputas territoriais entre tráfico e milícias com uma PM que uma polícia militar que insiste em realizar operações desastrosas do meu ponto de vista apesar da resolução do STF que proíbe que essas operações aconteçam durante a pandemia a não ser em situações extraordinárias essas diferentes políticas entre o governador Cláudio Castro que é bolsonarista e o Eduardo Paes prefeito do Rio e o Axel Grael que é prefeito de Niterói elas só dificultam a vida da população no momento que o Paes propõe um fechamento que nem é total o que o Cláudio Castro faz? Ele corre atrás para esvaziar essa proposta então ele se reúne com os prefeitos do interior e diz olha não é bem assim vamos fazer medidas de meio termo se reúne com o que ele chama de setor produtivo que na verdade são os setores atacadistas do grande empresariado mas não ouviu nenhuma organização de trabalhadores sequer da área da saúde o caos na área da saúde é gravíssimo e o governador não tem a dignidade de receber esses servidores nesse momento então essa bateção de cabeça só dificulta uma solução mas o o que o Cláudio Castro que é governador não esperava era que ele também não tivesse apoio na Assembleia Legislativa para suas medidas tímidas então o que ele fez? ele teve que recuar claramente teve que recuar mas um recuo que precisa ser visto da seguinte maneira há prefeitos aqui da Baixada Fluminense notadamente prefeito de Caxias de outras cidades que já disseram que não vão fechar nada não que não vão que não vão como se as suas cidades tivessem um atendimento maravilhoso para a população no caso da pandemia e em outras emergências então é um problema complicado porque você tem o centro de trabalho de emprego de produção é na capital é no Rio é aqui na nossa capital agora a capital depende dessa mão de obra que vem de outros municípios é um risco muito grande de muita gente de classe média pegar seu carrinho e ir para as praias da região dos lacos ou ir para a região serrana para as cidades de Serra que são cidades turísticas nesse período e entender e compreender isso não como algumas medidas de fechamento e tudo mais importantes apesar de não ser um fechamento total que é o indicado pelos cientistas e pelos médicos nesse momento em todo o Brasil gente séria só está vendo só percebe isso porque você não tem vacinação em massa como solução então nós estamos correndo um risco do meu ponto de vista é de haver com essa bateção de cabeça uma desmoralização uma desmoralização dessas medidas até porque elas são anunciadas como um feriadão e elas vão na verdade atingir 10 dias 10 dias não é nem duas semanas então a eficácia dessas medidas pode ficar muito abaixo da expectativa e da necessidade e isso ser usado politicamente com aquele discurso que o ministro fez não o brasileiro não vai aderir lockdown não quer lockdown e tudo mais não quer o fechamento da economia de fato ninguém quer mas hoje se você não tem vacinação em massa para atingir o grosso da população brasileira e a imunidade a única solução é o distanciamento social e nós estamos correndo o risco disso ser sacrificado com essa briga e com esses conflitos e com medidas que eu ainda considero tímidas está muito claro que o lockdown é absolutamente necessário para que consigamos superar a pandemia Henrique o problema é que não há uma coordenação central que dê conta de minimizar os efeitos deletérios do fechamento das atividades à população pobre do nosso país ainda não houve sequer a retomada do pagamento do auxílio emergencial que terá um valor irrisório quatro parcelas de 175 reais na sua maioria aqui no Rio o Eduardo Paes anunciou um auxílio financeiro para atender 900 mil pessoas durante esses 10 dias de superferiado que varia de 108 até 500 reais para diferentes grupos só que essas medidas ainda são insuficientes para atender as demandas das pessoas que já passam fome com essa inflação dos alimentos nas alturas eu queria que você analisasse Henrique essa iniciativa do prefeito do Rio e nos dissesse quem é que deveria agir neste momento para exigir do governo federal um valor digno para o auxílio emergencial o congresso está nas mãos do Bolsonaro o Supremo pouco faz qual é a saída? Olha Anderson eu acho que tardiamente o prefeito do Rio de Janeiro percebeu que não adianta você propor medidas mais duras de fechamento da economia por 10 dias no Rio e Niterói sem dar uma compensação então foram feitas algumas iniciativas pessoas com dinheiro público que já existia já era dinheiro que já estava empenhado para isso antecipa-se alguns valores essa história de cartão carioca e outras medidas que estão anunciadas para pelo menos atender as famílias mais pobres nesse momento diz ele que vai atingir 900 mil pessoas com essas medidas e no dia de ontem finalmente anunciou também um auxílio para pequenas e micro empresas sobretudo o comércio que está muito sacrificado nessa crise quero registrar iniciativas importantes de comerciantes aí no Rio de Janeiro não só na Zona Sul mas também no dia de ontem no Centro manifestação dos comerciantes da nossa querida Saara comércio de rua que está muito está muito complicada a situação do pequeno comerciante e vamos ver se essas medidas que vai pagar vão anunciadas no sentido de garantir parte do salário parte do salário dos trabalhadores de micro e pequenas empresas que vão fechar nesse período pelo menos dão um alívio mas existem outras medidas possíveis que é aliviar pelo menos uma parcela dos impostos do pequeno comerciante que está sendo sacrificado sim está indo para uma situação de sacrifício nessas condições então eu acho que essas medidas ajudam agora o governo do estado o governador sancionou já faz mais de mês aquele auxílio emergencial que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa logo no ano legislativo agora de 2021 mas isso não saiu do papel o auxílio emergencial de R$175 a R$250 prometido pelo governo federal também não saiu do papel vai ser sancionado em abril segundo consta quer dizer é preciso que outros segmentos da sociedade notadamente os trabalhadores se manifestem e aí vem uma pergunta aí para os sindicatos para as centrais sindicais e aí como é que vai ser o que é que vai se fazer porque se não o Chiara não vai sair não e olha que nós estamos falando de auxílios emergenciais pífios que são anunciados pelo governo governo federal notadamente esse auxílio emergencial aprovado no Congresso Nacional agora com limitações para atender a meta fiscal quer dizer os caras estão preocupados com o problema do sistema financeiro em não quebrar as regras anunciadas e não sei o que etc e tal para garantir o outro lado é essa situação então é uma queda de braço que precisa ser engrossada aí pelas organizações trabalhadoras para terminar Henrique eu gostaria que você falasse a respeito de algo que nós ainda não comentamos aqui no programa que foi o assassinato do segundo sargento da PM Luiz Carlos Felipe Martins na semana passada em Realengo na zona oeste aqui do Rio de acordo com investigações do Ministério Público esse sujeito tinha ligações muito próximas com o miliciano Adriano da Nóbrega o capitão Adriano morto no ano passado e líder do tal escritório do crime e também com a família Bolsonaro assim como Adriano ele foi agraciado com a medalha tiradentes na Assembleia Legislativa do Rio pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro e seria veja só o gestor do espólio criminoso do Adriano da Nóbrega em uma escuta telefônica revelada pelo site The Intercept Brasil também no ano passado o Luiz Carlos contou a um interlocutor que abre aspas Adriano disse que se F por ser amigo do presidente da república fecha aspas a principal suspeita é de que Luiz Carlos teria sido executado tem muita coisa estranha por trás dessa história Henrique Anderson as recentes matérias que foram publicadas pelo site UOL foram quatro matérias elas fazem um levantamento e apontam uma ligação óbvia do esquema das rachadinhas nos gabinetes de todos os Bolsonaro com o modelo original e padrão inicial que era o próprio gabinete do atual presidente da república quando era deputado ele apenas fez um repasse de know-how vamos chamar assim de conhecimento de como utilizar esse esquema de rachadinhas para enriquecimento desses setores e para favorecer determinados segmentos é o que está aparecendo usando salários e verbas de gabinete não só com acordo com seus amigos milicianos todos eles homenageados diga-se passagem com empregados empregando seus familiares nos gabinetes tudo mais para incentivar e acobertar as milícias e gerar recursos para compra de imóveis agora acho que se futucar melhor esse negócio nós vamos ver que não é apenas uma ação entre amigos vamos chamar assim essa esquema das rachadinhas não é apenas uma ação entre amigos a necessidade de fortalecer essa visão de estrutura de milícias e essa investigação é que eu acho que precisa ser feita não me surpreende que o capitão Adriano tenha sido assassinado e que esse Luiz Carlos Orelha que era assim que ele era conhecido também as investigações do Ministério Público já avançaram e num país sério essa turma toda estaria aí bastante encalacrada agora o presidente da república utiliza e os seus filhos utilizam desse negócio do recurso do foro privilegiado para evitar e para postergar cada vez mais a investigação desses casos que ligam claramente a família Bolsonaro a grupos de milicianos não se sabe até que ponto agora é muito estranho se há de convir acho que qualquer ouvinte nosso há de convir que essa turma toda tenha sido homenageada pelos Bolsonaro tenha tido seus parentes e pessoas mais próximas ligadas aos gabinetes dos Bolsonaro e eles não tenham nada a ver com isso Henrique Aker eu quero novamente te agradecer por mais essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço bem Anderson eu vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez o convite de vocês do Faixa Livre e dizer que apesar dos pesares estou esperançoso de que essas medidas de fechamento que vão ser adotadas por 10 dias aqui no Rio por algumas cidades tenham repercussão de fato na queda do número de pessoas com a doença do Covid-19 aqui na região que isso sirva de um exemplo para que essas medidas sejam aprofundadas para que de fato se tenha um fechamento mais sério como acontecer em outros países apesar do Brasil ser um país continental existe essa possibilidade e essa necessidade acima de tudo porque infelizmente nós não temos vacina suficiente nesse momento e eu creio que não teremos nos próximos meses então não vejo outra saída outra solução espero que a gente tenha um bom resultado mas temo temo que se isso não acontecer haja uma desmoralização dessa possibilidade de fechamento da economia para combate à pandemia vamos ver vamos observar um abraço a você um abraço a todos os nossos interespectadores conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos daqui a pouco já voltamos ouvintes agora eu saúdo o advogado e professor de direito público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Bernardo Campinho Bernardo Campinho bom dia bom dia Anderson tudo bem mais uma vez muito obrigado pelo convite obrigado por mais uma vez fazer parte dessa bancada maravilhosa infelizmente ainda em formato remoto mas é um prazer um privilégio participar desse programa que já é um marco no rádio fluminense agradecer imensamente a querida Celeste pela produção da pauta em conjunto com você enfim e mandar um abraço para o Cid para o Paulo para toda a equipe do programa e também para todo mundo que está ouvindo em casa e que aproveita esse momento esse espaço para ter informação de qualidade e acompanhar debates importantes para o futuro do país então mais uma vez obrigado por estar aqui Bernardo eu quero te agradecer por mais essa conversa conosco aqui no Faixa Livre eu queria começar essa nossa entrevista Bernardo explorando como eu quase sempre faço a sua vocação para análise da conjuntura política e te perguntando como é que você tem observado esses últimos acontecimentos lá em Brasília com mais de 300 mil mortes pela pandemia o Jair Bolsonaro fazendo pronunciamento e reuniões farsescas com aliados políticos sobre as medidas necessárias ao combate à covid-19 troca no Ministério da Saúde nova tentativa da pasta de esconder os óbitos provocados pelo coronavírus pressão de parte do capital hegemônico e do parlamento ao presidente o cardápio é amplo Bernardo mas com uma só pauta esse genocídio que o país vive que tem como culpado o ex-capitão a palavra é sua Bernardo Anderson eu agradeço a referência a análise política análise de conjuntura política a ser um analista político que eu não me reconheço nesse papel tem muita gente boa que já esteve aí no programa muito melhor que eu que vocês ouvem com muita assiduidade professores de ciência política quadros do espectro político de esquerda analistas militantes históricos trabalhistas internacionalistas enfim o programa tem gente bem mais qualificada para falar de análise política do que eu mas vamos lá não sei se você assistiu um filme chamado feitiço do tempo que o sujeito acorda é com Bill Murray e ele acorda todo dia numa cidadezinha ele vai para aquele festival da marmota que anuncia o fim ou não do inverno e todo dia aí ele faz a reportagem ele chega lá e num dia ele acorda e começou tudo de novo entendeu ele está preso no tempo naquele mesmo horário naquele mesmo dia no mês de março parece que a gente está preso num grande feitiço do tempo do Brasil entendeu assim há um ano a gente tinha as medidas restritivas e um ano depois nós estamos tendo essas medidas restritivas com mais de já passou de 300 mil mortos então por que que a gente se tornou prisioneiro desse feitiço do tempo maligno da morte da pandemia talvez porque a gente se recusou a ver o óbvio de que era um enfrentamento difícil que tinha que contar com o melhor da ciência melhor da saúde quem fez quarentena de saída boas quarentenas a Europa por exemplo que já teve que reagir com uma primeira onda forte resolveu o problema com fechamentos com medidas de isolamento lockdown fechou escola fechou tudo depois teve uma reabertura gradual mas as coisas se complicaram no verão e a Argentina começou bem a Alemanha começou bem mas depois viram os números crescer exponencialmente a Argentina chegou a ser um dos cinco países com o maior número de mortes no mundo infectados e mortes e depois foi caindo Colômbia chegou a ser top 10 o Peru o Chile por que que essas oscilações são normais porque nós estamos aprendendo conforme a estrada ocorra mas quem que está firme e seguro nesse um ano de pandemia os asiáticos Japão Coreia Taiwan Hong Kong e Austrália e Nova Zelândia fazendo o que? medidas eficazes amparadas na ciência claro que existem discordâncias se a escola deve abrir se não deve abrir só deve abrir para filhos de trabalhadores de serviços essenciais mas a receita não se reinventa a roda qual foi a receita fechamento quando necessário rastreamento de casos testagem massa medidas de conscientização difusão de máscara enfim articular medidas com restrições fundamentadas direitos fundamentais baseadas na ciência e na saúde que são medidas de polícia sanitária e administrativa mas para preservar justamente a saúde coletiva o direito à vida da população mas sempre com diálogo amplo e com características de liderança nacional então a Austrália é uma federação e o governo nacional teve um papel de indução do processo principalmente com auxílio aos pequenos negócios aos trabalhadores Reino Unido pagando 75% na primeira onda do salário até limitado até 2 mil libras Donald Trump mandando cheques de 3 mil dólares para cada família em março aí vem a segunda onda a gente relaxa a Alemanha relaxa enfim o Argentina relaxa mas todo mundo depois retoma o enfrentamento as medidas estão cansando tem criado um terreno profícuo para espalhar insatisfação dos pequenos negócios que estão falindo um terreno fértil para a captura de um discurso de ódio radical da extrema direita mas o que tem se visto na Europa nos países escandinavos na Ásia na Austrália na Nova Zelândia no Canadá União Nacional liderança articulação entre os diversos níveis de governo então vamos voltar para as artes e ver que um ano depois o que é que não mudou vamos lembrar da música do Chico que falava Chico de Boar que tem uma música chamada Carolina o tempo passou na janela e só Carolina não viu quem é a nossa Carolina? Sua Excelência Presidente da República Jair Bolsonaro então ele investiu em fundamentos anticientíficos não é que a ciência seja a urna existem artigos controversos que defendem cloroquina azitromicina e vecmectina mas nem os fabricantes e as agências reguladoras dos principais países desenvolvidos com investimento em ciência e tecnologia acreditam nesses remédios a Índia dificultou o envio de vacinas mas liberou rapidamente cloroquina o fabricante da Ivermectina disse isso não funciona para a Covid-19 e aí a gente tem o tempo todo amparo em pseudociência ou negação da ciência a demonização das medidas restritivas mesmo quando elas eram necessárias todos os epidemiologistas biólogos virologistas médicos com formação científica disseram vão ser dois anos de abre e fecha abre e fecha se a gente tivesse feito um bom lockdown coordenado nacionalmente por 30 dias já teria ajudado muito nós nunca tivemos uma direção nacional nunca teve protocolo de volta às aulas nacional então falta governo em Brasília sobra negacionismo sobram apostas ruins ex-ministro da cidadania hoje uma terra dizendo que não iam ser nem 5 mil vítimas nem 5 mil óbitos já estamos 60 vezes acima disso e aí vem xenofobia discriminação então o tempo passou o capitão não viu e aí de repente agora chegou a conta e parece que a paciência da elite econômica dos setores políticos que se convergem no centrão está acabando com ele assim esperamos e como era esperado Bernardo o Supremo decidiu considerar o ex-juiz Sérgio Moro suspeito nos julgamentos dos processos envolvendo o ex-presidente Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba relacionados à Operação Lava Jato uma decisão histórica mas que não conserta todos os danos que foram provocados não só ao Lula mas especialmente ao nosso país com essa complicidade de figuras do Judiciário do Ministério Público e da própria classe política com interesses escusos que levaram Jair Bolsonaro à presidência como é que você viu esse resultado no Supremo Bernardo e quais as repercussões que ele pode ter daqui pra frente nos outros casos julgados pelo Sérgio Moro Anderson o julgamento da suspeição que determinou por três votos a dois a parcialidade do ex-ministro da Justiça e ex-juizio federal Sérgio Moro no julgamento relativo ao sítio triplex na 13ª Vara Federal de Curitiba no qual o ex-presidente Lula foi condenado inicialmente a nove anos e um mês depois o TRF Quarta Região Tribunal Regional Federal aumenta para 12 anos em um mês e o Superior Tribunal de Justiça reduz a pena para oito meses e alguma coisa enfim foi reconhecida a parcialidade a grande discussão era o peso que as provas trazidas a partir da Vasa Jato o Intercept Brasil mas principalmente os o material que foi aprendido com os hackers como Walter Delgatti Neto enfim ainda em 2019 trouxeram para o principal questão foi o peso que isso trouxe para a decisão se ou não ia ter um certo peso tá e a discussão da validade disso como prova força tarefa nega a autenticidade diz que essas provas são ilícitas que elas são ilegítimas que elas não são autênticas mas o fato é que elas foram apreendidas pela polícia federal e houve perícia nessas provas então a extensão dessa perícia é disputada com a força tarefa a polícia federal atestou a autenticidade do material a força tarefa diz que não que só que não foi alterado a partir da sua custódia pela polícia federal que é um pouco um contrassenso não era a polícia federal que ia alterar esse material e a gente viu a discussão e o voto da ministra Carmen Lúcia que desempata a questão ele é muito interessante por dois motivos ela foge primeiro porque ela sucede um voto muito estranho e triste do ministro Carlos Nunes Marques que ele praticamente nega qualquer possibilidade de prática do uso do habeas corpus como remédio de defesa das liberdades individual de ir e vir ele disse que não cabe alguma suspensão em sede de habeas corpus a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não é nesse sentido ah eu acredito que a realidade dos fatos é ali mas a prova é lista num dado momento ele está mais defendendo o juiz Sérgio Moro do que tratando do réu que na verdade era o paciente no habeas corpus que era o ex-presidente Lula então a gente tem um momento muito tenso onde o ministro Gilmar Mendes até se altera o seu humor e há uma certa admoestação indevida do ministro Cássio Nunes pode ser um voto muito ruim mas bem ou mal era o direito dele votar daquele jeito e aí Gilmar foi ser o Gilmar de sempre o ministro Gilmar Mendes mas a ministra Carmen Lúcia vira o jogo ela já tinha votado altera o voto e ela faz duas coisas muito interessantes primeiro dizer isto vale só para o caso do ex-presidente Lula estou reconhecendo a parcialidade só neste caso segundo dizer eu não estou me baseando no intercept no material que foi apreendido na polícia federal eu estou me baseando em outros fatos e que eram os fatos condução coercitiva dos presidentes Lula maneira como foi espetacularização a conduta do magistrado ao longo dos julgamentos certíssima ministra só que esse material de novo não tem nada ok então é curioso que tenha se recorrido a fatos já consolidados mas isso não tem nada a ver com a defesa até porque parcialidade nulidade incompetência você pode arguir em qualquer tempo o grau de jurisdição você pode ficar reiteradamente arguindo ok mas visivelmente houve um esforço enorme e até o voto do ministro de Carso Nunes tem que ser compreendido nessa forma no sentido de preservar a Lava Jato e a maneira como ela desnudou certos esquemas de corrupção envolvendo grandes empreiteiras grandes obras de engenharia e aí quando ela começa bem mas quando começa a se partidarizar focar em combater uma força política específica ela se perde e houve uma preocupação muito grande e tem sido uma preocupação eu acho que isso é algum tipo de diálogo interno entre os juízes de restringir os efeitos da parcialidade do ex-ministro ex-juiz federal Sérgio Moro a questão do ex-presidente Lula onde ela restaria muito evidente tá mas é claro que todos os réus vão pedir vão tentar alegar e vão tentar estabelecer simetrias e proximidade dos seus casos específicos com os casos do ex-presidente Lula e os réus que são filiados a parte dos trabalhadores vão ter até um material muito interessante nesse sentido ok eu já tinha conversado com você em outros programas que pra mim essa parcialidade estava mais do que provada e eu não precisava nem recorrer exatamente ou especificamente ao material hackeado aprendido pela justiça federal ou os vazamentos do intercept Sérgio Moro era figura fácil em eventos do PSDB ao tempo do impeachment da ex-presidente Dilma nos anos subsequentes ele protegia testemunhas que eram objeto de indagação rigorosa pela defesa assediava demonstrava indevidamente o advogado do ex-presidente foi extremamente rude com o ex-presidente em vários momentos de depoimento ok a maneira como a condução coercitiva foi conduzida como um material que supostamente não devia vazar vai parar no filme Polícia Federal ler para todos o arsenal era fato mas enfim só foi reconhecido agora antes tarde do que nunca mas é uma mudança de ventos interessante e acho que o Supremo Tribunal Federal vai ter que voltar e revisar o seu papel na história a maneira condescendente com que tratou os abusos da Lava Jato mas existe uma tentativa sim de demarcar e dizendo isso vale para o ex-presidente Lula não para o resto da Lava Jato inteira eu já vi gente defendendo Bernardo até a anulação das eleições presidenciais de 2018 por conta da ação deliberada do Sérgio Moro confirmada pelo Supremo em condenar o Lula para retirá-lo da disputa pelo Palácio do Planalto visto que ele liderava as pesquisas em todos os cenários é possível se pressionar o Tribunal Superior Eleitoral Bernardo após essa decisão do STF cobrando a anulação das eleições presidenciais há previsão legal para esse tipo de pedido pelo Partido dos Trabalhadores eu acho muito difícil a anulação inteira das eleições de 2018 ou mesmo das eleições presidenciais as ações estão no Tribunal Superior Eleitoral eu acho que tem outros fatos mais graves como o impulsionamento ilegal via WhatsApp abuso de poder econômico conexões muito pouco claras entre o atual presidente então candidato Jair Bolsonaro e grupos empresariais que apoiavam o uso de táticas difamatórias enfim foi uma eleição muito difícil tá ainda mais que o atual presidente foi catapultado fortemente também pelo atentado nefasto inclusive que temos que repudiar que sofre durante a campanha acho que a violência nunca é um caminho entendeu na disputa política mas os fatos específicos que foram discutidos no HC do ex-presidente Lula toda maneira como a parcialidade da Lava Jato vai sendo desnudada ela é um fator ela não é o único eu acho que a gente teria que assistir o filme a gente teria que fazer uma revisão do filme Democracia em Vertigem e ver que as eleições de 2018 foram complicadas por questões multifatoriais o legado do impeachment o desgaste de 13, 14 anos de governo do Partido dos Trabalhadores a maneira como o impeachment se deu o ocaso do governo do ex-presidente Michel Temer não é só a Lava Jato não é só o Bolsonaro elas são parte de um grande caldo de cultura acho que existem movimentações do ex-ministro Sérgio Moro a questão como ele libera o acesso à adelação do ex-ministro Antônio Palocci as movimentações dele e da própria Lava Jato no final do primeiro turno quando o Fernando Haddad começa uma ascensão nas pesquisas de opinião e supostamente havia uma possibilidade real dele não só ir ao segundo turno como disputar e como disputou e como ao final teve 45% dos votos mas eu assim ao tempo em que a campanha eleitoral estava ocorrendo o ex-presidente Luiz Inácio Loda Silva já estava fora da jurisdição do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e especificamente do ex-ministro Sérgio Moro então os fatos são muito distantes no tempo eu acho que havia uma intenção de prejudicar mas eu não sei se era especificamente ao tempo dos fatos ao tempo da sentença em favor de Jair Bolsonaro acho que essa articulação entre o ex-ministro e o presidente ela é tardia e surge no final da campanha de 2018 eu acho que ela lança muitas perguntas sobre isenção e idoneidade que pra mim são inexistentes da figura pública Sérgio Moro e a gente também não pode botar todo o peso na questão da Lava Jato existem outras questões inclusive próprias e muito graves da condução que o presidente Jair Bolsonaro deu a sua campanha que revela um abuso de poder político e econômico mas isso estaria nas mãos do TSE e no meio de uma pandemia o que tem se evitado o tempo todo é gerar mais crise política a uma crise que já é sanitária humanitária social econômica e moral mas como eu disse antes no programa eu acho que a paciência das elites está acabando e talvez a questão seja resolvida via impeachment ou ao menos criando-se um desgaste tamanho que inviabilize a continuidade do projeto político de Jair Bolsonaro numa eventual reeleição mas é difícil invalidar as eleições como um todo não sei nem se e o tempo hábil pra reconstruir isso é mínimo então assim eu vou invalidar tudo agora aí daqui a um ano tem uma eleição aí eu vou fazer eleições provisórias indiretas pra presidente que seja por quatro meses pra assumir uma figura num momento tão caótico desse então eu acho que questões de estabilidade política vão falar mais alto mas eu não acho o argumento da anulação das eleições ilegítimo absurdo ou inútil eu apenas não vejo viabilidade na sua concretização em que pese a decência e a consistência da argumentação não vejo viabilidade de concretização nesse momento e eu acho também que ele deixa de lado alguns outros fatores que a gente tem que analisar até em uma medida menor erros de campanha do próprio PT da esquerda mas principalmente o fato de que Jair Bolsonaro e Lava Jato não era uma única coisa eles convergem mas há também abusos de poder econômico político de respeito às regras do jogo democrático pelo próprio presidente em campanha que vão correndo lado a lado com o projeto político Lava Jato a Lava Jato entra no barco de Jair Bolsonaro no desespero quando vê seus preferidos como o senador Álvaro Dias ou o candidato do PSDB fazendo água na campanha mas enfim isso leva a uma anulação total e o tempo que existe para isso e a maneira como conduzir isso no meio de uma crise como essa da pandemia é muito inviável pensar nesse cenário o voto do ministro Nunes Marques favorável ao Sérgio Moro te surpreendeu Bernardo logo ele que pediu vistas do processo e era colocado como garantista no STF há quem diga que os parlamentares do Centrão todos contrários a Lava Jato ficaram muito contrariados com a defesa de Nunes Marques indicado pelo Bolsonaro à corte à força-tarefa de Curitiba como é que você analisou esse voto do magistrado e que tipo de efeito ele pode ter nessa relação do baixo clero no congresso com o presidente da república em relação ao voto do ministro Cássio Nunes Marques que vem sendo jocosamente chamado de Cássio com K para lembrar uma certa personagem de um certo programa de reality show foi uma escolha surpreendente a escolha do ministro Cássio Nunes Marques pelo ex-presidente Jair Bolsonaro olha quando a vontade fala mais do que a razão mas enfim quando o presidente Jair Bolsonaro escolhe indica para apreciação do Senado e a posterior aprovação Cássio Nunes Marques surpreendeu todo mundo ele tem ele tem um histórico de críticas algumas questões da Lava Jato críticas pontuais e também tinha um perfil tido por garantista tanto quanto no entanto ocorreu com Augusto Aras assim que tinha um certo currículo respeitável uma atuação até digna e que no caso assim como Nunes Marques não agradava integralmente a base ideológica mais radical Olavista que apoia o presidente da república Nunes Marques se mostrou no cargo muito leal assim já em algumas votações como a possibilidade de reeleição das mesas da Câmara e do Senado ou o recurso em que se discutiu uma questão previdenciária sobre a possibilidade de acumulação de pensão de visão entre viúvas e amantes ele votou muito alinhado com os designios do governo é um ministro muito seguro recém-chegado na corte mostra uma certa insegurança e parece muito determinado em ser grato pela indicação que recebeu acho também que tem uma questão aí que é assim o terremoto político produzido no Brasil com os fatos de algumas semanas atrás quando o ministro Edson Fachin declara incompetência da Lava Jato anula os atos decisórios e remete os processos para a Justiça Federal do Distrito Federal a reação dos integrantes da Lava Jato de defender o ministro Edson Fachin de prestar deferência não concordo mas se for para anular é melhor por esse motivo vai começar tudo de novo Deltan Dallagnol tem dado muitas entrevistas nesse sentido insinuando que três instâncias já condenaram então se o problema é o ministro Sérgio Moro que vá para Brasília e eu acredito que o resultado vai se repetir a questão da parcialidade das provas ela é mais profunda porque ela invalida várias questões da instrução do processo e eu acho que tem que ser desde o início desde o recebimento da denúncia mas isso não fica claro na decisão do Supremo então o voto do ministro Nunes Marx ele surpreende um tanto pelo histórico dele como magistrado no Tribunal Regional Federal mas não tanto pela pela conduta dele diante do governo Jair Bolsonaro e dos interesses que esse governo traz então eu acho que tem um pouco o receio do tribunal e a interlocução entre ministros garantistas e lavajatistas de tentar não criar uma enxurrada de anulações em cadeia que podem gerar inclusive discussões sobre devolução dos valores mas eu acho que ali também tinha um certo alinhamento com o governo Bolsonaro embora a defesa tenha sido muito mais enfática do ministro Sérgio Moro do que do governo Bolsonaro propriamente o que eu vi ali inclusive foi ele dizendo olha eu acho até que os fatos narrados nas mensagens todos nós sabemos eu acredito que o que se diz ali é verdadeiro mas ele se prega se pega um formalismo estranho pro que ele já apresentou na sua carreira judicial tem uma visão muito estreita de suspeição entendeu de que não é o mero fato de conduzir as formas de mostrar uma testemunha de mostrar indisposição com o réu ele minimiza isso ok ele centra fogo exclusivamente nas conversas apreendidas dos hackers pela polícia federal e na vaza jato quando na verdade estava se discutindo algo muito mais amplo e mesmo nesse caso ele bate muito na questão das provas ilícitas e realmente para fundamentar novas acusações elas não seriam válidas mas para absorver o réu isso é universalmente reconhecido por várias cortes constitucionais é uma jurisprudência bem consolidada de que provas ilícitas podem ser utilizadas como elemento de defesa tá então é um voto muito inconsistente inclusive que parte de algumas concepções errôneas como não poder se arguir suspeição em sede de habeas corpus quando a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal é muito consolidada no sentido oposto e acho que é um misto de insegurança algum receio que também se conecta com a negociação entre os ministros para que a situação fique restrita ao ex-presidente Lula a anulação do caso dele por parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e também vamos dizer assim uma certa inconsistência de formação em relação ao processo penal tenho visto muitas críticas aos conceitos que ele Carlos Múnior de Marques utilizou no julgamento uma certa insegurança muito grande uma prisão mas enfim me parece também que ele só se sentiu seguro para fazer esse voto porque ele já tinha a informação e a convicção de que a ministra Carmen Lúcia mudaria o resultado do seu voto não sei se é isso exatamente mas enfim deixou uma próxima impressão e foi muito constrangedor ver o nível de admonstração que o ministro Gilmar Mendes fez por cima dele seja porque foi imprópria seja porque ela também tinha um quê de verdade muito grande dado a inconsistência a superficialidade e os equívocos conceituais mesmo e até jurídicos que o voto dele trazia infelizmente eu acho que o ministro Nunes Martins deu uma prova de que ele não está até o momento pronto para estar e desempenhar o cargo que ocupa outra decisão do Supremo Bernardo foi aquela rejeição do ministro Marco Aurélio Mello ao pedido do presidente Jair Bolsonaro para que ele invalidasse decretos de governadores de três estados Bahia Rio Grande do Sul e Distrito Federal estabelecendo restrições de circulação das pessoas para evitar a proliferação do novo coronavírus em seu despacho o magistrado afirmou ser abre aspas impróprio a todos os títulos a visão totalitária ao presidente da república cabe a liderança maior a coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros fecha aspas era o mínimo que o Marco Aurélio poderia ter feito Bernardo agora eu insisto em uma pergunta que eu faço aqui há tempos não está faltando uma ação mais incisiva do Supremo Tribunal Federal para conter as insanidades do Jair Bolsonaro evidente que os magistrados só agem quando são provocados eles não podem atuar de ofício mas não há nenhum pedido nas mãos dos ministros para que eles atuem julgando os atos do presidente a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com aquela ação na Procuradoria-Geral da República na terça-feira pedindo a responsabilização do presidente por crime comum nos atos relativos à pandemia essa ação não poderia ter sido impetrada diretamente no Supremo Tribunal Federal já que não está se julgando crime de responsabilidade só a PGR pode encaminhar esse tipo de processo contra o presidente à corte nós ficamos de mãos atadas Bernardo já que o Augusto Aras tem uma relação de unha e carne com o Jair Bolsonaro mirando justamente uma indicação ao próprio Supremo em um futuro próximo Anderson você traz aqui considerações interessantes sobre um fato recente dessa semana quando o ministro Marco Aurélio de pronto de forma liminar imediata rejeitou a ação do presidente Jair Bolsonaro contra os decretos com medidas de restrição para fim de polícia sanitária dos governos do Rio Grande do Sul Bahia Distrito Federal Essa ação do ministro Marco Aurélio tem sido objeto de muito debate no meio jurídico porque ele sequer conheceu da ação supostamente ele sequer julgou o mérito porque ele se pegou a uma questão processual da peça não ter sido assinada por um advogado geral da União e o presidente da república não teve formação como advogado É interessante e isso abriu uma controvérsia entre professores de direito constitucional e de processo civil direito processual civil mas eu acho isso menor ele diz que não analisou o mérito mas no mérito ele reclama por coordenação nacional eu acho que isso devolve a situação para a minha primeira fala a paciência da elite do judiciário de parte significativa da elite empresarial do mercado financeiro do mundo político com o Jair Bolsonaro está acabando o que me surpreende é que essas pessoas um dia acreditaram que isso podia dar certo quem conheceu o deputado federal Jair Bolsonaro nunca podia acreditar de verdade que aquilo acabaria num bom governo numa gestão competente então o tempo todo a elite brasileira está se iludindo achando que Bolsonaro com uma babá leia-se Paulo Guedes daria certo mas na justiça tem Sérgio Moro na economia pessoas competentes tinha essa conversa também no início com Luiz Henrique Mandetta porque ele era um médico com uma formação respeitável ainda que fosse um deputado de viés conservador e que no primeiro ano atuou totalmente alinhado politicamente ao presidente da República Jair Bolsonaro não vamos esquecer que Luiz Henrique Mandetta acabou com o departamento de HIV e AIDS no Ministério da Saúde de um departamento que existia desde o governo de Itamafranco mas enfim havia aquele clima de inocência até de amigos de classe média fora do campo de esquerda mas ele vai ser constrangido pelas instituições essa tecnocracia que ele está levando o diplomata na relação exteriores o médico na saúde tinha essas ilusões entendeu de uma parte das pessoas acho que Luciano Hang nunca se iludiu ele queria mesmo é que fosse isso que está sendo aí entendeu Malafaia bancada evangélica todo mundo queria esse governo que é a negação da civilização a negação de qualquer valor humanista e do que é a essência da redemocratização no Brasil desde 1985 isso para eles é projeto para os inocentes inúteis que apoiaram na reboque achando que ele ia ser constrangido pelas instituições que o Supremo ia agir o que a gente viu na verdade é que toda vez que ele foi limitado por Supremo pelo Congresso ele subiu todo o discurso autoritário então agora que as pessoas estão no limite da paciência não se sabe se é tarde demais se ainda é cedo ou se já é muito tarde se agora Inês é morta então efetivamente o governo Bolsonaro não é só um retrocesso autoritário como ele é um projeto autoritário mas o caminho para resolver isso passa pela política então o Supremo Tribunal Federal não pode agir de ofício o próprio inquérito das fake news já é uma coisa muito complicada embora eu entenda no fundo o que o Supremo está tentando fazer como defesa da sua própria existência em constituição democrática mas tem questões ali de inconstitucionalidade que são insuperáveis só que assim quais são os caminhos para resolver remover um presidente da república julgar a ação de impugnação de mandato eletivo se chegar nesse ponto da sua chapa isso está no Tribunal Superior Eleitoral não depende do TSE quem tem que pautar isso é o TSE impeachment por crime de responsabilidade é uma decisão política do Congresso a Câmara autoriza o Senado o processo e julga e processá-lo por crime comum que depende de uma autorização da Câmara dos Deputados quem oferece a denúncia contra o presidente o Procurador-Geral da República que ele nomeou e que é extremamente leal e alinhado politicamente com sua visão de mundo pelo menos nesse momento então eu acho que sem pressão popular também por conta da pandemia fica difícil pensar um ocaso próximo do governo Jair Bolsonaro parece que esse ocaso infelizmente terá que vir com as eleições próximas de 2022 aos custos da vida de milhares de brasileiros que podiam claro que a gente sabia que existiriam infelizmente alguns óbitos por conta do Covid mas será que precisavam ser 300 mil Índia e Rússia são países populosos e estão com óbitos a menos da metade do que o Brasil está apresentando entendeu quantas vezes poderiam ser salvas se Jair Bolsonaro não tivesse esticado a corda o negacionismo o autoritarismo nesse nível essa é uma dúvida que vai dormir na cabeça de toda a elite política brasileira que vai ter que aguentar durante muitos anos a responsabilidade por isso combinado a esse morticínio defendido pelo Jair Bolsonaro Bernardo há também essa tentativa de intimidação das pessoas que lutam por um país democrático e pela saída do Jair Bolsonaro da presidência da república com a utilização da lei de segurança nacional tivemos aquele episódio da convocação do youtuber Felipe Neto a prestar depoimento por ter chamado o ex-capitão de genocida alguns manifestantes em Belo Horizonte foram encaminhados à delegacia pelo mesmo motivo bem como um militante do PT aqui no Rio de Janeiro até mesmo Ciro Gomes virou alvo de um inquérito pedido pela secretaria-geral da presidência ao ministro da justiça André Mendonça por crime contra a honra nós já debatemos esse tema com você aqui no programa Bernardo mas os episódios de utilização dessa lei que é um dos lixos que restaram da ditadura tem aumentado nos últimos tempos o STF já cogitou derrubar alguns trechos dessa lei de segurança nacional pois eles seriam incompatíveis com a constituição de 1988 me parece Bernardo que é caso de se derrubar na íntegra todo esse obscurantismo representado por essa lei Anderson Jair Bolsonaro é mais do que um retrocesso autoritário ele é um projeto autoritário que ele tem que ser objeto de oposição constante de limitação pela sociedade civil organizada pelas forças de oposição até pelas forças progressistas no sentido mais amplo fora do campo da esquerda então esse uso da lei de segurança nacional é assentoso primeiro porque é um lixo autoritário que não foi devidamente estirpado do ordenamento jurídico com a redemocratização e com a constituição de 88 principalmente se Jair Bolsonaro o presidente deputado desculpe tivesse sido julgado pelos parâmetros de Jair Bolsonaro presidente quando ele defendeu o funzelamento de Fernando R. Cardoso ele devia ter sido preso o crescimento percentual que vai na base de 280% dos abertores de inquéritos com base nessa lei é impressionante e aí palmas para o Ministério Público Federal isso é fato que tem sido incansável em impedir o arquivamento desses inquéritos e dizer olha isso aqui não se aplica não se aplica liberdade de expressão palavras duras o Judiciário e o Ministério Público num primeiro momento tem sido um fator de contenção importante nessa questão não gostei do até mesmo Ciro Gomes porque Ciro tem sido parte de todo um projeto de resistência democrática de oposição Ciro falou mal do Bolsonaro a campanha inteira e eu acho que esse tipo de intimidação só mostra quando ele está acomodando então Ciro sempre se opôs e sempre criticou o Bolsonaro nesse projeto Felipe Neto enquadrado pela Lei de Segurança Nacional por chamar o Bolsonaro de genocida aliás toda a celeuma que tem gerado essa questão do Bolsonaro genocida só mostra todo o ímpeto autoritário e diga-se de passagem que contou no seu início com a subserviência de Sérgio Moro que abriu inquéritos dessa natureza por exemplo para investigar um festival no Pará chamado Facada Fest que utilizou figuras imagens fortes o Bolsonaro empalado por um lápis no sentido de que a educação vai vencer o autoritarismo o problema todo é quando a literalidade não interessa ok quando estavam queimando bonecos de Lula e Dilma ou dos ministros do STF inclusive esse pessoal do República de Curitiba do Eu Apolo Lava Jato 100% aí era só excesso exagero então sabe aquele quadro famoso Saturno devorando seus filhos a elite brasileira está vivendo um pouco isso ela criou um monstro que está devorando agora ela mesma entendeu e a lei de segurança nacional só é a ponta desse debate tanto quanto o Supremo em 2009 declarou que a lei de imprensa durante a ditadura deveria ela toda ser invalidada agora ele tem um compromisso de fazer o mesmo com a lei de segurança nacional o problema é que ela foi erroneamente por exemplo a base para os processos contra o deputado Daniel Silveira e aí fica um constrangimento de se eu deixar se eu colocar tudo abaixo eu não vou conseguir por exemplo investigar o inquérito das fake news isso porque em alguma medida a gente não trocou a lei de segurança nacional por uma lei de segurança democrática em que a gente pare de ver a oposição e o questionamento político como inimigos de estado como as pessoas que fazem oposição e questionamento político ao governo de ocasião como inimigos de estado então é um dever do STF do judiciário reagir a ação nesse momento no STF a AGU defendeu a constitucionalidade da lei vamos ver como esse debate continua mas a perseguição a figuras iminentes do campo político de oposição ao governo não é preocupante em outros países isso inclusive é um indício muito claro de fechamento do regime nos regimes autoritários do leste europeu polônia hungria perseguição a jornalistas e ativistas políticos na China no oriente médio porque aqui no Brasil a gente passa a mão na cabeça disso entendeu isso inclusive também seria caso de impeachment e impeachment inclusive do ministro da justiça o senhor André Mendonça que foi advogado geral da Unimão que é um quadro de carreira e que é um daqueles tecnocratas como os tecnocratas que serviram o nazismo que serve dizendo que só estava cumprindo ordens e depois vai se fazer de coitadinho entendeu então é hora de acordar e de enfrentar esse fantasma antes que Saturno continue devorando mais ainda seus filhos no caso nós os filhos da democracia Bernardo Campinho muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no programa eu quero te desejar um ótimo final de semana e um forte abraço Anderson muito obrigado mais uma vez pelo convite obrigado pelas perguntas instigantes parabéns a você a Celeste a toda a equipe que faz essa pauta obrigado aos ouvintes que prestigiaram esse programa espero que continuem gostando das contribuições e vamos torcer para que em breve a gente tenha de volta condições de ter o estúdio de ter a equipe toda reunida mas nesse momento precisamos todos nos cuidar então fiquem bem todos com saúde um grande abraço para o Paulo para o Cid para todos vocês e mais uma vez obrigado pelo convite pela oportunidade de participar desse que já é um programa histórico do Rádio Fluminense sem sombra de dúvida um dos melhores programas do rádio brasileiro um grande abraço boa tarde bom final de semana e com a proximidade dos festejos de Páscoa boa Páscoa para vocês todos e para os ouvintes fiquem bem um abraço conversamos aqui com o advogado e professor de direito público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Bernardo Campinho vamos agora a um novo intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar Faixa Livre já voltamos ouvintes e agora eu converso com o coordenador executivo da Casa Fluminense Vitor Mihensen Vitor, bom dia bom dia Anderson bom dia ouvintes em nome da Casa Fluminense aqui agradecendo mais uma vez o espaço para a gente conversar sobre esse tema complexo que é a mobilidade urbana no Rio de Janeiro obrigado Vitor, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre Vitor, vocês da Casa Fluminense mais uma vez têm feito um belo trabalho em defesa da população do Rio de Janeiro no que tange o direito ao transporte público de qualidade por um preço justo dessa vez vocês estão em uma campanha para barrar o aumento da tarifa do metrô aqui no estado a concessionária Metrô Rio quer reajustar o valor da passagem dos atuais R$ 5 para inacreditáveis R$ 6,30 justamente em meio a uma pandemia onde a população perdeu consideravelmente a capacidade de renda vocês da Casa Fluminense já tiveram sucesso recentemente em uma dessas ações impedindo que a supervia aumentasse a tarifa dos trens urbanos explica aqui para a gente por favor Vitor como é que se dá essa nova ação da Casa Fluminense parece que há até um site onde as pessoas podem pressionar os gestores contra esse reajuste da passagem do metrô não é isso? é isso mesmo Anderson eu já vou começar divulgando o site aqui dessa campanha é www.metroaumentonão.meurio.org.br tudo junto sem acento nele com alguns cliques o cidadão consegue pressionar ali os órgãos responsáveis por esse aumento absurdo que está sendo proposto para a passagem do metrô então a Casa Fluminense junto com uma série de parceiros da sociedade civil organizações coletivos instâncias também do poder judiciário como a ouvidoria da defensoria pública e também a imprensa mandatos legislativos uma série de entidades que compõem esse movimento contra o aumento das passagens no Rio de Janeiro resgatando movimentos históricos também de reivindicação desse que é um direito social básico o transporte como a Constituição Federal prevê desde 2015 muito fruto também de mobilizações naquele período para figurar o transporte junto ali a habitação a saúde a educação no artigo 6 da Constituição e a partir disso também conseguir vitórias como essa que você narrou a partir de mobilizações a partir de negociações e essa petição online que a gente divulgou então todos entrem lá metrô aumento não e pressionem tanto o presidente do metrô como o secretário estadual de transporte a agência reguladora dos transportes aqui no estado do Rio de Janeiro Qual é o impacto desse aumento no orçamento do trabalhador do Rio de Janeiro Vitor? Vocês já chegaram a fazer esse tipo de cálculo? Sim a proposta é que a passagem saia de 5 reais para 6,30 quer dizer 1,30 reais a mais em cada trecho em cada passagem ou 2,60 reais por dia a gente tem falado que é um lanche a menos nesse cálculo diário que no final do mês são quase 60 reais a menos isso só contando o aumento do metrô numa conta ali de 22 dias úteis em que as pessoas pagam passagens ali por mês a gente já havia mostrado pelos mapas da desigualdade que a Casa Fluminense organizou uma série de indicadores um deles é que o transporte público chega a comprometer um terço da renda mensal de um trabalhador de uma trabalhadora aqui da região metropolitana do Rio uma população que já gasta mais como a gente também já mostrou em outras ocasiões gasta mais com transporte do que com alimentação ali nos itens de consumo diário então é isso a gente naturaliza alguns absurdos e esse aumento de passagem de 26% é um absurdo e que a gente tem lutado contra e quais são os argumentos que a concessionária tem utilizado para justificar esse aumento abusivo Vitor é evidente que houve uma redução no número de usuários do serviço por conta da pandemia mas é a população que deve pagar essa conta o governo do estado assinou embaixo esse valor sem contestação Anderson na verdade essa decisão ainda não foi tomada chancelada a gente está justamente num período de negociação para contestar esse aumento abusivo na passagem do metrô por isso tão importante esse espaço para falar disso aqui tão importante também a adesão da população a essa campanha metrô aumento não para que a gente consiga barrar esse aumento o reajuste ele é parte da lógica perversa do sistema de transporte que é um serviço público mas que é operado na lógica privada das empresas concessionárias então por isso a necessidade da gente chamar atenção para a transparência para a participação a gente conhecer os custos os prazos os indicadores também de reajuste para a gente conseguir construir soluções alternativas o contrato do metrô prevê o reajuste pelo índice geral de preços o IGPM que teve um resultado altíssimo nesse ano por conta da relação dele com o dólar então o que a gente tem chamado atenção é que a gente está recebendo uma proposta aqui parte do poder público de repassar esse mau desempenho da economia brasileira para o usuário de transporte enfim seria descabido em qualquer momento do nosso contexto mas ele é mais descabido do que nunca num contexto de crise socioeconômica que a gente está vivendo aqui com a pandemia E a qualidade do serviço oferecido pela concessionária Metro Rio Vitor justifica um reajuste dessa magnitude? Os passageiros reclamam seguidamente que as composições circulam lotadas durante a pandemia eles reduziram o número de carros em serviço justamente quando se enxerga o transporte como uma mercadoria e não como um direito social básico a gente tem esse tipo de resposta uma redução na demanda quer dizer menos passageiros menos pagantes a gente tem uma redução da oferta pelo lado das concessionárias então reduzindo vagões reduzindo os horários e aí o resultado disso é a superlotação que se mantém o que a gente está vendo de questão emergencial que essa superlotação ela está colocando em riscos passageiros desde o início da pandemia riscos à saúde pelo contágio riscos à vida então é uma questão que a gente tem que encarar urgentemente dentro de todas essas questões estruturais do setor então quando a gente fala na agenda Rio 2030 que é a publicação da Casa Fluminense da Rede Parceiros que reúne propostas de políticas públicas no setor transporte a gente fala que ele precisa ser barato bom seguro e limpo aí livre de corrupção livre de superlotação livre de poluição limpo em todos esses sentidos aí seguro barato e bom que ele seja de fato tenha uma estrutura e que tenha uma operação ali que garanta segurança conforto previsibilidade para o passageiro e não o contrário na opinião de vocês da Casa Fluminense Vitor qual seria um valor justo para a tarifa do metrô dado o momento que o país atravessa bom o que a gente está defendendo nesse momento é que não haja aumento então não haja reajuste algum na tarifa dos transportes pela condição socioeconômica e sanitária que a gente está vivendo e o que está acontecendo é que essa superlotação está colocando em risco mais ainda a população que está nos transportes hoje então riscos à saúde riscos à vida por conta do contágio do coronavírus então não teria cabimento nenhum pagar a mais por um transporte que está colocando em risco a população e menos ainda no sentido de que a lógica do sistema não deve ser essa e que o usuário banque o sistema que o usuário ao pagar a tarifa ele financie o sistema então essa é a defesa que a gente faz para que não tenha aumento e que seja revista a lógica de operação já a gente viu no aprendizado da luta anterior em que houve uma negociação uma margem que reduziu o aumento que estava proposto ainda não na sua integralidade como a gente gostaria mas que houve ali uma revisão do aumento abusivo que está sendo repetido agora a proposta de aumentar com 26% a tarifa então o metrô passando de 5% para 6,30% a gente entendendo que o 5% já é caro que dirá o 6,30% então é sobre essa revisão dessas margens é sobre transparência no setor é sobre a busca por financiamentos extra tarifários seja na taxação de de transporte individual motorizado transporte por aplicativos gasolina é subsídios outros né que o que o estado é encontre e que negocie com as margens das concessionárias para que é a gente oferte aí um um direito social básico é de qualidade e com um preço adequado na verdade o horizonte que a gente se coloca aqui é é um horizonte que da tarifa zero né que diversas cidades ao redor do mundo e países inteiros já adotam já entendem o transporte gratuito como uma realidade uma política pública concreta coisa que por exemplo a gente tem aqui na região metropolitana do Rio município de Maricá né que os ônibus é municipais operam com tarifa zero então é uma decisão ali técnica sobre os custos a partir dos custos né a partir da da do do gasto com a operação a prefeitura toma uma decisão política de internalizar esses gastos e aí financiá-los a partir de royalties a partir do erário público né do orçamento municipal transporte gratuito para a população então é assim é é a luz desses desses exemplos que a gente precisa fazer um debate muito mais denso né e muito mais é estratégico no sentido de condicionar um transporte é e uma mobilidade mais sustentável né em todos os sentidos com o advento com o advento da pandemia dessa crise financeira generalizada não é hora de se debater a reestatização do transporte público no país Vitor os serviços prestados pelas concessionárias são caros e de péssima qualidade o município o município acabou de realizar uma intervenção no BRT há uma série de denúncias a respeito de uma máfia nas empresas de ônibus aqui no estado vocês da casa fluminense já chegaram a discutir esse tipo de ação a necessidade de se reestatizar o serviço de transporte com outras entidades da sociedade civil sim é um debate imprescindível a catástrofe da pandemia ela reacende a chama de que se trata de um modelo insustentável quantas mortes foram provocadas por conta das superlotações no transporte então é inadmissível que a gente siga entendendo naturalizando esse absurdo que são as superlotações nos modais de transporte e sim também a casa fluminense junto a diversas entidades espalhadas pelo país e até fora dele como a Fundação Rosa Luxemburgo o IDEC o INESC movimentos de passe livre também movimentos de tarifa zero tem tocado essa discussão junto também a órgãos do executivo mandatos parlamentares ministério público defensoria tendo em vista a necessidade de repensar a lógica desse sistema que é bancado pelo usuário e que não gera contrapartidas positivas para ele muito pelo contrário diria Anderson que a imprensa também é fundamental nessa discussão e aí enfim agradeço mais uma vez aqui o espaço dessa faixa livre para propor soluções para esse debate num debate tão complexo e necessário a gente vê aí uma das propostas da Agenda Rio 2030 é a criação de um sistema único de mobilidade e que aí enfim tendo o SUS como grande referência especialmente nesse momento em que as pessoas valorizam cada vez mais o sistema único a gente ter isso aplicado para o transporte seria imprescindível a gente ter conselhos planos fundos que pudessem reverter essa lógica lógica que tem sido muito perversa para não garantir esse direito constitucional que a gente tem Vitor Mirrensen muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre eu quero mais uma vez parabenizar vocês da Casa Fluminense por essa iniciativa te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço um abraço a você e a todos os ouvintes e dizer que a Casa Fluminense segue de olho no transporte tá bom um abraço conversamos aqui com o coordenador executivo da Casa Fluminense Vitor Mirrensen e vamos encerrando a edição de hoje do programa convidando todos vocês para na próxima segunda-feira a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre um abraço a todos vocês e até segunda e aí Obrigado.